O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, está em Moscou, na Rússia. Ele está em viagem oficial por países europeus em busca de investimentos em infraestrutura aqui no Brasil. A repórter Selma Dias traz as informações para a gente. Bom dia, Selma. Oi, Renata. Bom dia a você e a todos. Olha, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, está rodando a Europa. Já passou por Londres e Milão. A Rússia é a última parada desse tour que foi pensado para divulgar os projetos do Programa de Parceria Público-Privada, o PPI. Em Moscou, Onyx participa de um seminário que se chama Oportunidade de Investimento no Brasil e ele afirmou que o país está retomando a confiança tanto da população quanto dos investidores estrangeiros graças ao trabalho desenvolvido pelo presidente Jair Bolsonaro, que vem apresentando reformas estruturais e também reduzindo o custo do Estado. O PPI é considerado o maior programa de privatizações e concessões do mundo, com números aí bem expressivos. São 287 projetos já qualificados como prioritários, 160 leilões realizados e mais de R$ 90 bilhões em outorgas, que devem gerar R$ 442 bilhões em investimentos. Lembrando que essa comitiva brasileira na Europa conta também com o apoio do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que apresenta aos investidores ali os projetos da pasta dele. Eu volto com você, Renata. Obrigada, Selma, pelas suas informações.